Olá, estudantes da EJA do estágio 5, prazer estar aqui com vocês de novo. Uma aula bem especial desse eixo que parece à primeira vista que a gente está falando de ciências, de biologia, mas não de história, mas a gente está falando de história, que é o eixo meio ambiente e diversidade. Então é mais uma aula de história com esse eixo para o estágio 5, e a gente vai falar de movimentos de contracultura, que a princípio vocês podem até estranhar esse nome, contracultura, mas que foi algo importante para pensar inclusive essa ideia de diversidade. O que é um mundo diverso? Quem começou a discutir isso foram esses movimentos de contracultura. E aí para falar sobre isso é importante a gente entender o que é cultura, certo? Cultura é um conceito amplo, complexo, difícil de entender, mas que quando a gente entende, a gente percebe o quanto é importante ter e produzir principalmente a cultura. A gente vai conhecer alguns movimentos culturais do Brasil nessa aula, né? E foram esses movimentos culturais que, digamos assim, deu pontapé inicial no nosso país para a contracultura, né? Aquilo que não é tão óbvio assim. E entender que cultura também é política, certo? Na verdade tudo é política e a cultura mais ainda. Tem um antropólogo que eu gosto muito, chamado Goethe, que diz que a cultura é pública porque seu objeto também é. E quem é o objeto da cultura? Nós. Nós que produzimos ela, né? Então a gente vai falar também que a contracultura foi uma luta de várias pessoas para pensar os direitos civis. Direitos civis, gente, é o direito da gente existir. Existir sendo quem a gente é, do jeito que a gente é, sem precisar mudar uma vírgula na gente. E foram esses movimentos de contracultura que começaram essa luta no mundo. Uma pessoa fantástica, chamado Martin Luther King, é um dos líderes mundiais desse movimento de contracultura. O Martin Luther King, num dos seus muitos discursos, disse que tinha um sonho, que era ver homens e mulheres, negros e brancos, sentados à mesma mesa, e sem que houvesse esse grande fantasma, né? Que é um fantasma de um pesadelo chamado racismo. Então a gente vai falar algumas coisas sobre isso nessa aula. E de cara entender o que é cultura. E aí eu começo respondendo essa pergunta, né? Você sabe o que é cultura? Cultura, gente, é um conceito que tem várias acepções, ou seja, vários significados. A definição genérica foi formulada por esse antropólogo, o Edward B. Taylor, né? E ele dizia que a cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes, e todos os hábitos e as capacidades que nós, seres humanos, adquirimos como membros de uma sociedade. Então, para o Taylor, cultura era tudo. Tudo que a gente produz como espécie humana é cultura. Mas lá antigamente, na Roma Antiga, né? Os nossos antepassados relacionavam essa palavra, esse conceito cultura, com o sentido de agricultura, de cultivo, de plantio, né? Então, a palavra cultura, na Roma Antiga, significava culturai, ou seja, a ação de tratar, de cultivar, cultivar os conhecimentos, né? Que se originou de outro termo latino, que é o colere, ou seja, cultura significava cultivar as plantas, né? Então, a palavra cultura também tem essa origem mais antiga do cultivo, daquilo que tem enraizamento, né? A cultura também, ela pode hoje ser analisada, entendida e estudada como um padrão de significados que são transmitidos historicamente, e que, com isso, a gente incorpora símbolos a um sistema de concepções que a gente vai herdando das nossas, dos nossos antepassados, né? São concepções que a gente vai criando representações simbólicas no nosso cotidiano e a gente se comunica através desses símbolos, né? E isso vai se perpetuando ao longo aí da nossa vida. E a gente também vai transmitindo isso às gerações futuras. Então, a cultura nesse outro movimento é esse padrão de significados, de símbolos que a gente vai transmitindo, né? De uma geração para a outra. São as formas da gente se comunicar, seja pelas artes, pela linguagem, pela história, certo? Então, a cultura está relacionada a esses fatores também. A cultura, a gente pode dizer que ela é imaterial ou material. E aí eu trouxe alguns exemplos para vocês do que isso significa. A cultura imaterial são chamados também de bens, né? Os bens imateriais. É aquilo que está no nosso imaginário. É aquilo que a gente pensa, como, por exemplo, as crenças, as artes, os idiomas, as lendas e mitos de um povo, certo? Já a cultura material são os bens materiais. É aquilo que a gente toca, que a gente vê, que a gente produz, como, por exemplo, os utensílios de pedra, de barro, de ferro, de aço, né? As vestimentas, as comidas, os objetos, máquinas, roupas, ou seja, tudo aquilo que faz parte do nosso cotidiano, que a gente toca, a gente vê, né? A cultura material, ela é vista. A cultura imaterial, ela é sentida. Então, são essas as diferenças. E aí eu trouxe umas fotografias meio que para representar essa diferença entre cultura imaterial e cultura material, né? Então, assim, as danças, os festejos, os folguedos, as celebrações religiosas fazem parte da cultura imaterial. Já as construções, as obras de arte, aquilo que ficou, né, perene na história da humanidade, as vestimentas, são representações aí da cultura material, né? Que tem muito daqueles significados que o comercial é falando, né? Praticamente tudo que a gente produz. Os movimentos culturais do Brasil. É importante destacar que a cultura brasileira, a gente é muito rica e muito diversa. Como a gente já sabe, ela é composta e formada por características africanas, indígenas e europeias. E essas características africanas, indígenas e europeias, a gente pode identificar em manifestações de artes, na nossa linguagem, na culinária, na religião, e numa mescla de manifestações culturais que envolvem arte, linguagem, cultura, culinária e religião. Certo? Então, tudo o que nós produzimos no Brasil envolve características desses nossos povos formadores. Por isso que a gente fala de culturas diversas. O caso da cultura brasileira. E que na maioria delas envolve uma mescla dessas manifestações. E aí eu trouxe para vocês um vídeo bem curtinho que vai apresentar um pouco desses movimentos culturais e que formam a diversidade do nosso país. O Brasil é um país de grande diversidade étnica e cultural. Herança da miscigenação dos povos, que contribuíram para a formação da população brasileira. E o que é miscigenação? É a mistura de raças. Então, no Brasil, foram misturadas as raças indígenas, africanos e os imigrantes, como a gente viu na nossa aula de história. Essa diversidade, ela pode ser notada nas características físicas da nossa população e nos seus hábitos e tradições, como as festas populares, as danças, os ritmos musicais e a culinária. Então, por conta dessa diversidade, no Brasil, nós temos pessoas brancas, pardas, negras. A própria língua falada no Brasil revela a mistura de culturas do povo brasileiro. A nossa língua foi herdada dos colonizadores portugueses, mas utilizamos muitas palavras que têm a origem da língua de outros povos. Então, a nossa língua foi herdada dos portugueses, mas nós também temos palavras de origem africana, como angu, cochilo, quiabo. E também nós temos palavras de origem indígena, como jacaré, abacaxi, mandioca. A influência indígena é marcante na cultura brasileira. A cultura brasileira é bastante influenciada por alguns costumes indígenas, como as lendas e os mitos do folclore brasileiro, uso de ervas medicinais, de técnicas de agricultura e de extração de recursos da natureza e a arte em cerâmica. Tudo isso foi herdado da cultura indígena. A culinária também tem influência dos indígenas. O milho, a mandioca, são ingredientes importantes na alimentação dos povos indígenas, que hoje compõem diversos pratos consumidos em todas as regiões do país. E o hábito de dormir e descansar nas redes, que nós do Nordeste nos amamos, também foi um hábito herdado dos indígenas, assim como tomar banho todos os dias. A influência africana na formação da cultura brasileira. Mesmo vivendo como escravo, os africanos tiveram alguns hábitos e tradições dos seus lugares de origem, e isso influenciou a formação da cultura brasileira. É possível identificar contribuições dos povos africanos na língua, na culinária, na música, na religião e em muitas outras manifestações culturais. Então, a nossa cultura também foi influenciada pela cultura africana. Os ritmos musicais, como o samba, o maracatu, o batuque e a capoeira, são alguns exemplos da influência artística dos povos africanos. E a nossa culinária também tem vários elementos da cultura africana, como o vatapá, o acarajé, o hábito de consumir azeite de dendê. Todos esses hábitos africanos influenciaram na cultura brasileira. E os imigrantes, as pessoas que vieram de outros países para o Brasil, também influenciaram a cultura brasileira. Os portugueses, os italianos, os espanhóis, sírios, libaneses, japoneses e outros imigrantes que vieram para o Brasil deixaram traços de sua cultura na língua, na alimentação, nas festas e tradições e em muitas outras características culturais do nosso país. As festas juninas e o carnaval foram trazidas pelos colonizadores portugueses. Deles também herdamos a língua falada em nosso país. As massas, como a macarronada e a lasanha, foram trazidas pelos italianos, o quibe e a esfirra pelos árabes, o sushi e o sashimi pelos japoneses, a paella pelos espanhóis. A lista é grande demais. Um dos pratos mais conhecidos que nós podemos citar, que foi herdado pelos imigrantes, é a pizza, né? Que a pizza é uma comida tradicional italiana. E nós aqui no Brasil, herdamos esse costume. No vídeo, a cultura, ela relaciona a arte culinária, linguagem, e no caso do nosso Brasil, ele é uma expressão diversa por conta desse elemento miscigenado que nós temos, as influências europeias, africanas, indígenas, e que formam esse todo que é a cultura brasileira. Como a gente viu no início da aula sobre o conceito de cultura, né? Então, a gente tem essa cultura nossa enraizada como as plantações e que tiveram um pouquinho dessas sementes que a gente viu aqui na aula. Se a gente for pensar desse jeito. E tudo o que forma a nossa cultura, né? As artes, as crenças, as lendas, estão aí presentes, formando a cultura brasileira. Seguindo na nossa aula, é preciso entender, gente, que isso não é uma coisa espontânea apenas. Cultura é política, essa ideia de viver em sociedade, certo? Um movimento cultural é uma mudança no modo como as diferentes disciplinas, as artes, as ciências, as filosofias e etc., encaram o seu trabalho, certo? Esses movimentos que a gente chama de movimentos culturais e a forma como essas disciplinas analisam, estudam e observam essas pessoas no seu agir cultural, né? Ou seja, tudo o que as pessoas produzem no seu cotidiano é cultura, como a gente viu. Pode ser sentida, no caso da cultura imaterial, ou pode ser tocada, vista, como no caso da cultura material, é em grande medida, como o próprio texto está aí dizendo para vocês, esse processo de produção que nós, seres humanos, vamos praticando, certo? E por isso cultura é política, como eu comecei a aula dizendo, né? A cultura é pública, porque o seu objeto também é aqui, quem é o objeto da cultura? O ser humano, né? Então, os movimentos culturais, eles surgem em vários setores da sociedade, exatamente porque, como a gente viu até aqui, isso é transmitido de geração para geração, né? Em grande medida, esses movimentos culturais são uma distinção artificial, mas que também expressam esses sentidos que a gente vem discutindo na aula. Às vezes, há uma quebra radical de algum aspecto, né? Dessa sociedade que é consciente, certo? E essas mudanças culturais, elas vão acontecendo lentamente. Às vezes, a gente nem percebe que ela está acontecendo, mas todos esses sujeitos que a gente viu, que formam uma cultura, principalmente a cultura brasileira, provocam mudanças a cada geração, né? E cada geração vai pegar esses elementos da cultura e interpretar e significar no seu mundo a sua forma. É disso que ele está falando. Quando eu digo aqui, a cultura é política, e digo para vocês, o movimento cultural é uma mudança no modo como as diferentes disciplinas encaram o seu trabalho, é também, em grande medida, uma distinção artificial, uma vez que raramente existe uma quebra radical, deliberada e consciente. antes as mudanças se processam lentamente e quase de forma inconsciente. Então, há também esses elementos. Diante desse conceito, que eu estou apresentando para vocês, do que é um movimento social e do porquê que cultura também é política, foi que surgiu no mundo os chamados movimentos de contracultura nos anos 60 e 70. A cultura muda, porque as gerações também mudam. E nesses movimentos de cultura surgiram, então, essa discussão que eu vou apresentar aqui agora dos chamados movimentos contraculturais. E o que esses movimentos contraculturais pregavam ou lutavam ou queriam mudar, fosse de forma consciente ou não? Os movimentos de contracultura apareceram, principalmente, como uma forma de resistência à tal da cultura dominante. Essa ideia de achar que há um lugar do homem e um lugar de uma mulher, por exemplo. Há uma profissão de homem, há uma profissão de mulher. São alguns exemplos de cultura dominante. Ou então, assim, há uma cultura de elite e uma cultura popular. Só que, como eu estou apresentando aqui para vocês na aula, não tem essa diferença de cultura da elite e cultura popular. Tudo é cultura. Então, o movimento de contracultura exatamente surgiu para resistir a isso, a essas diferenciações. Era isso que era chamado de cultura dominante. trata-se de movimentos de negação ou de expressão alternativa de valores à cultura dominante, criando-se, assim, uma situação de choque e, por vezes, até de violência cultural. Como, por exemplo, se determinam os papéis. Há um papel para o homem, há um papel para uma mulher na sociedade. Há uma profissão do homem, há uma profissão da mulher na sociedade. Isso é uma forma de violência. A cultura do homem branco é sempre melhor do que a cultura do homem negro. A cultura do homem europeu é melhor do que a cultura dos homens indígenas. Então, isso é uma forma de violência cultural. Quando você cria uma escala para determinar que uma cultura é superior à outra e que esses movimentos de contracultura começaram a questionar. Por isso que cultura também é política. O exemplo mais famoso de movimento contracultural é o movimento hippie que difundia uma cultura pacifista dentro de um contexto americano de guerra que foi a guerra do Vietnã. Esse movimento hippie era contrário a essa guerra. Contrário à forma como o governo dos Estados Unidos conduzia a ida de jovens para esse conflito e a retornada desses jovens. então era um movimento que pregava a paz e o amor. E aí o símbolo paz e amor. Como exemplo de contracultura a gente tem também os movimentos dos grafiteiros na verdade o movimento hippie hop não só o grafite enquanto uma expressão de arte contracultural. O próprio movimento hippie hop ele já faz uma discussão muito forte sobre as questões sociais e raciais em que a população afro-brasileira no caso do movimento hippie hop brasileiro é colocada sobretudo após a questão da escravização que a gente teve na nossa história das populações negras. Então o movimento hippie hop é um movimento de contracultura exatamente porque ele questiona o racismo. Temos na questão do rock os movimentos grunges punk góticos que a princípio você olha esses movimentos e se choca pela forma como eles se vestem sempre de preto com roupa rasgada às vezes aqueles penteados meio estranhos para cima cabelos coloridos então são movimentos de contracultura porque exatamente questionam isso qual é o padrão como é que a gente tem que se vestir que tipo de música você tem que ouvir então os movimentos de contracultura normalmente são movimentos que questionam os padrões aquilo que é tido como o normal e que a gente vai descobrindo que nem sempre é tão normal assim como eu já fui apresentando na aula para vocês os movimentos de contracultura eles lutam principalmente pela ideia de direitos civis o direito civil é o seu direito de existir sendo quem você é a partir das suas escolhas e opções o direito civil ele surge principalmente essas lutas na década de 1960 e aí eu trouxe alguns exemplos para vocês desses movimentos no mundo o que estava acontecendo mais ou menos no mundo nessa época nos Estados Unidos na verdade no mundo existia a ideia de guerra fria você tinha duas grandes forças políticas no mundo o socialismo e o capitalismo e eram forças que se conflitavam mas não de maneira armada mas pequenos movimentos armados foram surgindo no mundo em função dessas duas ideologias o capitalismo e o socialismo liderava o capitalismo os Estados Unidos liderava o bloco socialista a antiga União Soviética que hoje é a Rússia e um dos conflitos que mais chamou a atenção e que envolveu essas duas forças capitalismo e socialismo foi a guerra do Vietnã e essa guerra do Vietnã trouxe uma situação em que era preciso pensar se essas disputas ideológicas eram válidas e daí o movimento hippie ter sido contrário a essa guerra uma outra situação que surgiu em função dessa guerra fria na década de 60 foi a construção do muro de Berlim um muro que dividia a Alemanha em dois com o final da segunda grande guerra mundial a Alemanha foi ocupada por essas duas forças políticas de um lado o socialismo do outro lado o capitalismo e que dividiram a Alemanha ao meio a república eu sempre esqueço os nomes gente eu como pró de história sou péssima para os nomes mas eu gravo os contextos tudinho direitinho que não estou explicando aqui então a Alemanha foi dividida em duas e pensou-se a construção do muro de Berlim que foi construído esse muro só foi derrubado no ano de 89 e era um símbolo dessa guerra fria no Brasil a gente vivia a chamada ditadura civil militar que foi um golpe dado ao Estado Democrático Brasileiro em 31 de março de 1964 que durou 21 anos aqui no Brasil foi estabelecido que tortura e censura era a forma de garantir a segurança nacional e qualquer pessoa que fosse contrária a essa ditadura civil militar poderia sofrer alguma penalidade como essa os brasileiros foram impedidos de exercer o seu direito civil e político porque os militares não permitiram mais eleições os militares e os civis que os apoiavam nos Estados Unidos um outro movimento muito forte que surge na década de 60 é os Panteras Negras o chamado The Black Panthers que era um movimento que combatia o racismo que hoje a gente chama inclusive de racismo estrutural que é aquele racismo que está enraizado inclusive nas instituições em que você de repente não vê pessoas negras alcançando determinados cargos e os Panteras Negras lá na década de 60 já diziam que era preciso que a ideia do todos são iguais perante a lei fosse respeitada com isso surgiu aqui no Brasil o MN1 MNU perdão movimento negro unificado que vem nessa pauta também da luta pelos direitos civis e do combate ao racismo no mundo e aí eu falei para vocês no início da aula do Martin Luther King do seu discurso do Eu Tenho um Sonho em que homens brancos e negros se sentarão a mesma mesa e que não haverá qualquer forma de racismo e aí outros movimentos que engajam essa luta de combate ao racismo no mundo na década de 60 a partir dos movimentos de contracultura que é o Black is Beautiful e o Little Rock então assim isso que era contracultura era questionar que assim o racismo é natural é normal não o racismo não é natural o racismo não é normal e aí vem esses movimentos é para questionar essa ordem que estava ali instituída e que não era uma ordem tão boa assim o movimento de mulheres também vai ganhar força na década de 60 o chamado movimento feminista a luta das mulheres principalmente nessa época que era pela equiparação salarial homens ganhavam trabalhavam mesmo tanto que as mulheres e ganhavam mais salários maiores e aí os movimentos feministas começam não é a mesma profissão é o mesmo trabalho é o mesmo tempo de estudo então merecem ser remunerados igualmente independente do gênero e essa luta de mulheres vai com os anos ampliando para a questão da liberdade sexual para a questão da 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 os direitos procriativos né de quantidade de filhos que uma mulher quer ter ou se essa mulher não quer ter filhos enfim as discussões foram aumentando na medida que esses movimentos foram evoluindo com a história uma outra coisa que vai ser muito forte aqui no Brasil é os movimentos de arte né de músicas a gente tem a Tropicália a Bossa Nova os movimentos do rock nacional o movimento hip hop que vai chegar nessa época aqui também né então a contracultura era isso era questionar aquilo que era tido como o normal mas esse normal muitas vezes era recheado de preconceitos né inclusive a própria ditadura militar vai ser muito questionada aqui no Brasil nessa época aí aqui eu trouxe a figura né do Martin Luther King Júnior exatamente porque essa luta pelos direitos civis começa com esses movimentos negros norte-americanos né esse combate ao racismo né após quase meio século de silencioso descontentamento na década de 50 os negros norte-americanos voltaram a reagir contra a situação de inferioridade e exclusão que as leis dos brancos os condenavam e ergueram-se contra a discriminação e a segregação racial que sofriam naquele país por todos os estados do sul dos Estados Unidos imperavam ainda leis racistas e velhas que tornavam a população negra uma espécie de párea social ou de meio cidadão e eram convocados para servir o exército e lutar nas guerras mas eram impedidos de votar de frequentar escolas públicas com os demais brancos e outros direitos que lhes eram negados né inclusive existia lá bairro de branco bairro de negro igreja de branco igreja de negro bebedores e banheiros eram separados né isso que é uma segregação racial e diante desse conhecimento né sabendo que é preciso às vezes questionar né aquilo que nos é dito como o normal como o natural que não é tão normal que não é natural assim que tal fazer uma pesquisa para conhecer né um pouco mais desses movimentos de contracultura do Brasil eu aqui fui citando alguns ao longo da aula até porque a aula é curtinha não dá tempo de trazer todos e descubra como eles são importantes para pensar a manutenção da democracia no país sem esses movimentos de questionamento a ordem democrática do país podem estar ameaçados então os movimentos de contracultura eles são importantes para pensar exatamente o que é isso o que é democracia o que é direito de todos né converse com seus professores bons estudos até a próxima aula